Olá, eu sou o professor Daniel Renê e esse é o canal no YouTube do História nos Stories. E vamos falar aqui da continuidade à história de Nazária, mas vamos falar sobre a economia de Nazária e vamos focar em dois pilares, que é o polo cerâmico e a liderança na psicultura, ok? Então vamos lá para a aula de hoje, foque nos seus estudos, porque temos muita coisa aqui para analisar, tá bom? Então, primeiro, eu preciso chamar a atenção desses dois elementos, desses dois pilares. Claro que existem outras fontes que geram a economia da cidade, mas esses dois vão chamar a atenção porque em um certo momento os dois se complementam e eles utilizam do mesmo princípio, que é o rio Parnaíba. Então, o rio Parnaíba garante riquezas tanto para a cerâmica como para a criação de peixes, tá bom? Vamos aqui ver aqui primeiro a liderança relacionada à psicultura, porque depois eu volto aqui para esse tópico que a gente vai tratar sobre o polo cerâmico, tá bom? Primeiro, vamos lá. A cidade de Nazária tem algumas informações aqui, eu vou repetir essas informações porque eu já falei em outros vídeos, mas está a 31 quilômetros de Teresina e tem no rio Parnaíba as fontes de riqueza da cidade, que é a criação de peixes e na produção de cerâmica, tá? E essa produção de cerâmica de peixes é para todo o estado e você vai perceber que a criação de peixes também é exportada para as outras capitais aqui do Nordeste, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou focar aqui para a gente falar sobre a questão da psicultura, tá bom? Existem também alguns personagens que eu vou apresentar para vocês que são importantes lá na região de Nazária. Um desses produtores de psicultura é o senhor Elias Vitor, tá? Então, ele é um policial militar que deixou a farda e se dedicou só à criação de tilápias. E o porquê que ele é importante, assim, tomar como exemplo o senhor Elias Vitor? É porque lá ele é um desses grandes produtores daquela região. Só para você ter referência, ele tem 11 tanques e ali produzem, mais ou menos, ali por pouco, 20 toneladas de peixe por ano. Então, é muita coisa, desde tilápia e outros peixes. Em breve, eu vou fazer uma videoaula aqui em que a gente vai falar sobre o hino de Nazária, né? Então, lá no hino de Nazária, ele fala, num trecho do hino, ele fala sobre o tambaqui. Então, fala sobre a importância da psicultura. E também, se você der uma olhada depois no brasão de armas da cidade, você tem esse elemento da psicultura e do rio Parnaíba. Então, a gente vai ter uma aula seguinte, que a gente vai falar sobre esses elementos do brasão e também do hino da cidade. Portanto, só como exemplo, né? Para a gente falar do senhor Elias Vitor, que está lá naquela região, um dos produtores, para você ter a noção. Um outro detalhe importante, que me chamou a atenção, quando eu estava fazendo pesquisa sobre a psicultura, para você ter noção como é importante. Primeiro, Nazária é localizada como uma via de escoamento primordial para exportação para outras capitais do Nordeste. A região é conectada às rodovias PI-130 e a BR-316. E aí, essa excelente localização geográfica facilita o escoamento dessa produção. Olha que interessante, tá? Então, essa localização geográfica, a PI-130 e a BR-316, facilitam esse escoamento, a exportação tanto para outras capitais ali do Nordeste, como aqui para Terezina. Então, aqui em Terezina, eles abastecem também em Terezina. E uma outra informação importante aqui, é que os primeiros tanques redes foram idealizados e surgiram em Nazária. Eu fui pesquisar esses tanques redes, até mesmo para saber o que são esses tanques redes. Eles são estruturas flutuantes, utilizadas como o confinamento de peixes em reservatórios ou cursos d'água, permitindo a passagem do fluxo de água e dos dejetos dos peixes. Eu vou mostrar a imagem aqui para você, para que você possa ter uma noção disso. Então, esses primeiros tanques redes foram produzidos, foram idealizados em Nazária. Olha só que interessante, né? Então, para atingir esse patamar de ser uma grande produtora, nada é por acaso, né? Então, você precisa de alguma forma ali, fomentar essas possibilidades. Vamos lá para outras informações aqui, que a gente pode colocar para você aqui sobre a piscicultura, a criação de peixes. Um dos maiores produtores da região, como eu falei para o seu Elias, ele vai ser um desses produtores, porque lá tem uma associação, existe uma associação para os produtores. Um outro elemento que vai ter influência é a questão do turismo. Então, existem muitos balneários e também possibilidade de pesquipague, né? Por quê? Pela forte presença desses elementos. E o rio Panaíba está presente em todos esses elementos, tá? Rio Panaíba é um elo de ligação entre esses dois pilares da economia de Nazária. Tá bom, pessoal? Então, fica ligado, se alguém cobrar alguma coisa relacionada à piscicultura, fique ligado a esses pontos, já existem muitos anos lá, os produtores falam que já trabalham com isso já há muito tempo. Então, é algo interessante. Aqui, uma informação que eu tenho sobre, mas essa informação está um pouco desatualizada, que é de 2016, que é o número que eu encontrei mais próximo, que existiam 33 associados, né? Que eram mais ou menos esses 33 associados. Mas eu acredito que já esse número já deve ter dobrado, né? Então, pela própria característica da região e por ser a maior produtora da região, tá bom? E agora, eu quero fazer com vocês a ligação com a questão do polo cerâmico, tá? Eu vou voltar aqui, porque eu coloquei um próximo do outro. Então, essa imagem aqui do polo cerâmico dessa indústria, quem é de Teresina ou quem é de Nazário dessa região já viu essa indústria, né? Então, eu moro aqui na região sul de Teresina, então, eu consigo ver sempre, né? Esses pilares, essas chaminéses, né? Não é nem pilares, são chaminéses, tá? Então, se você tem curiosidade para saber sobre a história, a proximidade do rio também faz o solo de Nazária ser argiloso. E é ideal para a produção de cerâmica, né? A olaria, né? E é a cerâmica vermelha. E aí, tem uma indústria que ela foi fundada em 1979, na região. E essa indústria aproveita essa potencialidade. E na época, eu vi algumas reportagens, né? Sobre pessoas que cuidam dessa indústria. Ela foi fundada por dois irmãos. Nesse período, dois irmãos aqui, se eu não me engano, eram engenheiros. Eles falaram por que eles escolheram Nazária, né? Nazária foi escolhida para ser a sede da empresa devido ao perímetro de argila que tem na região. Então, esse perímetro de argila dá essa condição para a produção dessa cerâmica vermelha. Aí, a gente tem a união dos dois negócios. Ah, outro detalhe, tá? Eu já estava esquecendo aqui. Essa questão da argila também, eles são produtores de paralelopípedos, né? Então, aqueles paralelopípedos que tem nas calçadas aí, também é proveniente dessa região. Então, Nazária se destaca também nesse ponto. E aí, a gente vai unir agora os dois. Por quê? Na época da pandemia, uma das coisas que acabou unindo, criando esse elo, foi que a cerâmica, quando você vai retirar a argila do local, né? Você faz o seguinte, você faz uma vázea, né? Você tira a argila. E aí, esses lugares que eram retiradas essa argila, eles começaram a fazer tanques. Então, retiravam-se a argila, e aí, ali eles faziam um tanque para a criação de peixes. Então, essa parceria dos dois setores passaram a transformar tanques para a criação de peixes, que são administrados pela comunidade de Nazária. Durante a pandemia também, a própria indústria aqui, ela até contratou também costureiras, que essas costureiras também trabalhavam para fabricar as máscaras, né? Que foram usadas na pandemia. Então, assim, isso mostra que as indústrias, né? Tanto a produção de piscicultura, como a de argila aqui com essa indústria, mostra que a cidade, ela é bem unida. Então, dá uma entender, dá uma visão sobre a economia da cidade, tá? Então, a gente tem esses pontos que valem aqui ser colocados, que são esses dois elementos aqui da economia de Nazária. Eu usei para trabalhar também, lá no concurso de Castelo do Piauí, de Parnaíba, um site chamado Caravela, que possui dados e estatísticas, né? A população é de 10,3 mil, o PIB é de 96,1 milhões e o PIB per capita é de 11,2. Então, só vale aqui lembrar também alguns pontos, porque quando a gente fala sobre PIB per capita, então, o que significa isso? O PIB per capita é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes da região e mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país, no caso aqui de Nazária, se todos recebessem em partes iguais. Então, vou repetir aqui esses dados, que é importante, vou colocar aqui na tela para vocês. População 10,3 mil, o PIB 96,1 milhões e PIB per capita de 11,2 mil, tá? Eu tenho um quadro comparativo também com os municípios da região, e eu vou colocar esse quadro comparativo na tela, para que você possa ter uma noção, tanto de população, como o de PIB, tá? Estou colocando aí na tela para vocês. E o de PIB per capita, tá? Então, entre 2006 a 2020, o crescimento do PIB municipal apresentou o sétimo melhor desempenho da região imediata, e nos últimos 10 anos, o crescimento nominal do nível de atividades da cidade foi de 233%. A taxa apresentada dos últimos 5 anos, perdão, foi de 30,7%, tá? Houve um crescimento da população, esses dados, eles aparecem a partir de 2011, mas nos últimos 5 anos, o número de habitantes total da cidade cresceu em 2,8%. O município possui também, eu vou colocar aqui para vocês algumas informações, possui 1,2 mil empregos com carteiras assinadas. Eu sei que isso é relevante, por quê? Porque quando você vai pegar a questão de empresas, você vai entender o porquê. Então, você vai entender aqui qual é a ocupação desses trabalhadores, tá? Então, aí você vai entender mais ou menos como funciona a economia local. Um destaque que vale levar em consideração também, é que mesmo eu falando para vocês aqui sobre a piscicultura e sobre a questão do polo cerâmico, a cidade também está crescendo em outras áreas, né? Por exemplo, no ano, nesse ano agora, a gente tem no município, ele acumula mais admissões do que demissões, isso é bom, tá? Principalmente para a gente que está pensando em fazer o concurso para lá, você saber que a cidade está admitindo mais do que demitindo. Então, você tem, por exemplo, na área da fabricação de produtos alimentícios, na agricultura, a fabricação de produtos de madeira. Então, assim, você percebe que a cidade tem desenvolvido em muitas outras áreas, tá? Não é só nas áreas relacionadas, como eu estava falando para vocês, sobre os dois pilares da economia, mas você tem uma economia diversificada, né? Outro exemplo aqui, que esses dados que são colocados para a gente, é que tem, por exemplo, na área da educação, olheiro, né? Que são a pessoa que trabalha com a fabricação de tijouro. Existiu uma economia bem diversificada em nas áreas, e aqui a gente fez uma breve análise, né? Tanto da questão dos dois pilares, como da economia de Nazária atual. Espero que você tenha gostado. Se você tiver interesse na pochila sobre conhecimentos regionais e locais de Nazária, o link está na descrição, tá? Eu sou o Daniel René e esse é o canal do YouTube. Muito obrigado e até mais!